Um pacote suspeito que chegou pelos Correios foi apreendido por policiais federais na cidade de Caratinga. Olha lá, mano, o que tinha dentro. A apreensão foi por decisão da Justiça Federal de Manhã Sul. O pacote foi aberto e dentro dele estavam cédulas falsas de 100 reais, que totalizaram 10 mil reais. Esse dinheiro ia circular lá em Caratinga, então, dando prejuízo para os outros, Jarão? Porque se o sujeito chegar me entregando uma cédula de 100 reais, eu não sei olhar o telefone. Você sabe olhar lá, Manier? Você sabe, Jarão? A gente tem que comprar daquelas canetas para carregar também, não tem não, Jarão. Comprar esses negócios de infravermelho para a gente ficar mostrando que a pessoa deu troco para a gente. Aí não é nem troco, né? Quem estiver recebendo troco em 9 de 100 está bem demais. É, não é nem troco. Olha, gente, para com isso, gente. Para de investir nessas coisas, gente. Nossa, o Deus do céu. Manda pelo correio, Lamoniê. O sujeito vai lá buscar. É, o pessoal do correio fica desconfiado. Tem raio-x também, né? Fica esperando quem vai buscar o pacote. É, o pessoal está de olho. O pessoal está de olho. Está achando o quê? Tem que assinar. Lá o número de identidade, endereço para pegar as coisas. Gente, para de investir nisso. É, o problema da tecnologia, da rede social é isso aí, ó. Na internet, o sujeito entra lá, digita no site de busca. Como comprar cédula falsa. Tem um monte de gente vendendo. Essas pessoas não são localizadas. Ah, é. O mais legal, o mais legal. O Jarão está lembrando um negócio curioso. Olha só, está vendo essa cédula falsa aí? O sujeito compra a cédula falsa, Lamonia, com dinheiro de verdade. Ô meu Deus, eu fico tentando entender o que se passa no ser humano. Quem está com a cédula falsa, está querendo fazer dinheiro, não é? Ele já não tinha o dinheiro de verdade. Ele tinha o dinheiro de verdade, comprou a cédula falsa, para transformar em dinheiro de verdade. Sabe por que, geral? Uma explicação técnica disso? Aí foram apreendidos 10 mil em cédulas. Mas esses 10 mil em cédulas falsas, não custou 10 mil reais, não. Custou uma micharia. Mil, mil, quinhentos, dois mil. Aí, aí o sujeito acorda, é, é, aí o, aí meu sogro, falecido, coitado, é, ele dizia assim, todo dia sai um bobo de casa. Nesse caso aí, todo dia um esperto, um velhaco, né? Na verdade não é esperto, é velhaco. Todo dia um velhaco, ele acorda e fala assim, ah, hoje, o que que eu vou fazer de errado? Quem que eu vou enganar? Aí fica assim, porque a gente acorda pensando assim, será que tem pão? Né, na manhã? Veja, eu vou escolar meu dente. Será que tem pão? Será que o café tá docinho? Será que tem uma broa? O sujeito acorda. Dá, deixa eu ver se respondeu o meu e-mail. Tá no correio. Pode ir lá pegar. Lá pegar? Aí. Viva a caratinga. Viva a verdade nesse mundo, gente. Viva o pouco dinheiro justo que nós temos, mas é de verdade. Viva a caratinga. Viva a caratinga. Viva a caratinga.